Felipe, autor de inúmeros sucessos, de muita controvérsia à volta da sua pessoa, eu acho que a controvérsia, se me permite, só nasce à volta de onde há vida, onde não brota vida, não há nada. Há consenso. Exatamente. Isso é uma chatice. É uma merda. Eu disse chatice, o meu amigo disse... Merda. Merda, que é a grande palavra do teatro. Nós todos, antes de ir para a cena, dizemos muita merda. E sabem porquê? Porque havia uma grande atriz, a maior atriz do 719 francesa, Sarah Benard, Sarah Benard, que era de facto uma atriz extraordinária e que deixou uma lenda no teatro, em que quando corria bem as peças, ela cagava-se toda em cena. E então, então, é daí que dei merda, muita merda, ou parte uma perna, porque ela de facto, ela fez... Cagava-se e partia-se toda. Não, 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 não. Mas era, mas é verdade. Ela fez o amulet e no amulet ela de facto partiu a perna. Aliás, é uma belíssima peça, que grande, ou nisso melhor, fez, que era exatamente o relato desta história que eu aqui estou a contar. Vamos aproveitar a sua...